Meu filho quer fazer uma tatuagem, vi que não é pecado fazer tatuagem, então como convencê-lo a não fazer? E existe algum tipo de possibilidade de ação diabólica por meio de tatuagens? Então, no antigo testamento Deus proibia as tatuagens, as tatuagens no tempo de Israel, do antigo Israel, naqueles povos vizinhos tinham sempre uma conotação religiosa, invocações e adoração a outros deuses, etc. Por quê? Porque todos os povos eram, a religiosidade era muito viva, as tatuagens tinham essa conotação, Deus proibia Israel, não fará as incisões no corpo, etc. Pois para um cristão, o corpo tem uma grande dignidade, é a casa da alma, eu sou corpo e alma e o meu corpo é parte da minha pessoa e o meu corpo também reflete esse ser imagem de Deus. E por isso o corpo cristão tem uma grande dignidade, os cristãos quando morrem sepultam o corpo com cuidado, no cemitério, que significa literalmente dormitório e tratam o corpo com cuidado, sem idolatrar o corpo, o corpo não é Deus, mas o corpo é parte daquilo que eu sou, eu sou corpo e alma. São Tomás da Aquino dizia, eu não sou só a minha alma, eu não sou só a minha alma, sou alma e corpo. E por isso tudo aquilo que tem a ver com desprezo pelo corpo, tratar o corpo sem respeito, os cristãos não aceitam. As tatuagens hoje surgem de novo neste ambiente neopagão em que notamos em geral um grande desprezo pelo corpo e por tudo que tem a ver com o corpo. O corpo é visto no mundo de hoje como uma coisa que eu tenho, mas não como uma coisa que eu sou. E por isso todo mundo faz tatuagens, brinca, piercing e tal, e o corpo não tem grande valor. Veja por exemplo o uso da sexualidade. Você usa o corpo como usa uma coisa, como usa um celular, sem dar grande importância. Esta não é a visão cristã. O corpo tem uma grande dignidade. Eu sou também o meu corpo. Então isso nos deve ajudar a resistir, a tratar sem respeito o corpo. São Paulo depois, o corpo não é só a casa da alma, é a casa de Deus, é a casa do Espírito Santo. Insiste muito, sobretudo falando contra a castidade, que o corpo, o templo de Deus é santo e vós sois esse templo. Deus mora em mim, Deus mora em mim. Então isso nos deve levar a tratar com muito respeito o nosso corpo. Padre, mas se eu fizer uma tatuagem dizendo Jesus, eu confio em vós, é pecado? Não será pecado. Mas as tatuagens têm um problema, é que depois é difícil tirar. Você faz isso, passado três meses já mudou de ideias e agora? É difícil de reverter. É possível, mas não é fácil. Mas também por prudência, infelizmente, como eu dizia, as tatuagens surgem neste ambiente que se está paganizando, neste mundo neopagão que trata o corpo sem respeito, que usa o corpo, o corpo, podíamos dizer. E, infelizmente, as tatuagens que eu tenho visto até hoje são todas coisas desse ambiente, paganizado, com coisas, mensagens. E tem muitas delas que às vezes as pessoas não sabem, mas símbolos estranhos, que têm invocações, porque tem todo esse ambiente. Coisas de rock, pesadas, que uma pessoa está pondo debaixo da sua pele. Algumas dessas certamente terão invocações satânicas, perigosas. Ou seja, se você fez a tatuagem e perguntasse para Jesus e para Maria, vocês gostaram? Eles diriam não. E se perguntasse para o demônio, você gosta dessa caveira aí, dessa roda, dessa coisa aí estranha? E ele diria de sim, gosto. E por isso... Antes de finalizar, quero fazer um convite especial para você que acompanha nosso canal. Conheça a nossa loja virtual Cantinho Yeshua. Lá você encontrará produtos católicos, todos com frete grátis para todo o Brasil. Acesse agora mesmo e descubra algo especial para você, ou para presentear alguém querido. O link está na descrição. Espero que este conteúdo tenha trazido clareza e uma nova perspectiva. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar para que esta mensagem alcance mais pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares, para que todos possam crescer juntos na fé. Temos muito mais conteúdos incríveis vindo por aí, para esclarecer dúvidas e fortalecer a fé católica. Fique ligado e até o próximo vídeo. Que Deus te abençoe e até mais. Fique ligado e até mais. Amém.